Esse termômetro no setor Bueno marcou 42 graus no meio da tarde. Mas para muita gente a sensação térmica era bem maior. As amigas buscaram o alívio para o calor na água de coco, na sombra do Parque Vaca Brava. Está bem quente, muito quente. Está muito complicado, ninguém está aguentando. E ao saber do alerta sobre a onda de calor no centro-oeste nos próximos dias, quase não acreditaram. Meio chocante, né? Porque já está bem quente, agora piorar mais e acho que ninguém espera não. Não sei nem o que te dizer, não esperava. A Defesa Civil emitiu um alerta de perigo para a baixa umidade do ar que pode ficar abaixo de 10%. E recomenda que a população evite a exposição ao sol e nem coloque fogo na vegetação ou folhas secas. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas falou sobre o aumento da temperatura nos próximos dias. O que vem ser essa forte onda de calor? São dias consecutivos com temperaturas elevadas no período da tarde e, consequentemente, umidade relativa do ar baixa. Vamos demonstrar no nosso mapa de temperaturas que, aonde vocês sabem, essa grande mancha marrom, avermelhada, demonstra temperaturas oscilando entre 38 e 40 graus, chegando aqui na região oeste do estado até 42 graus de temperatura máxima. Com tanto calor e a umidade parecida com a de um deserto, os cuidados com a saúde devem redobrar. O dermatologista explica que o mais importante é se manter hidratado. A gente tem que hidratar de dentro para fora inicialmente, então aumentar a ingestão de água, beber no mínimo 40 ml por quilo peso, ou seja, se a pessoa pesa 50 kg, ela tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E se ela pesa mais, consequentemente, tem que aumentar a ingesta de água. Diminuir o consumo de bebida alcoólica, aumentar a ingestão de alimentos ricos em água, como frutas, saladas, isso também ajuda a manter o corpo hidratado. Outra dica importante é mudar os hábitos na hora do banho. Ele deve ser bem rapidinho, com água fria, no máximo morna, e nem pensar em usar uma bucha para esfregar a pele. Hidratante e protetor solar adequados para cada tipo de pele e evitar exercícios intensos também fazem parte das recomendações. Procurar um lugar mais arejado, um pouco mais úmido, e de resto a gente vai tentando controlar e aguentar da forma que dá. Existem os horários específicos que são mais importantes para você proteger a sua pele. Então, normalmente, eu oriento o paciente a passar o protetor solar às 7 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, ou seja, estar repetindo. Sempre que possível, é importante também aumentar a umidade nos ambientes. Para quem pode colocar um umidificador, ótimo, com ar-condicionado, porque o ar-condicionado já tira um pouco o líquido do ar, né? Então, ele já desidrata o ambiente. Você colocando o ar-condicionado e o seu umidificador, as chances são enormes de você ter uma qualidade mínima de umidificação do ar.